Fala líder, seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre consequências. O que será que são consequências? O que acontece se eu ficar um em outro ou em outra situação de comunicação? Se eu ficar só na agressiva, só na passiva e na assertiva? Assim como eu disse lá na Tripla Percepção da Realidade, e se você está chegando agora aqui nesse canal, a primeira vez nesse canal, e está nesse vídeo, aqui no título desse vídeo tem em qual parte nós estamos. Então eu convido você a voltar lá na parte 1 e pegar toda a sequência desses vídeos, que daí vai fazer muito sentido, se não você vai assistir e vai falar assim, ai que maluco, o que esse cara está fazendo aqui no YouTube? Tudo bem? E você que está me acompanhando, hoje nós vamos falar sobre as consequências de eu viver na fala agressiva, de eu viver na fala passiva e de eu me manter, de eu viver na fala assertiva. Sempre pensando que a ferramenta que transformou a minha vida foi fazer ganhos e perdas. Então eu convido você a fazer, depois que eu falar sobre as consequências de viver em uma fala ou em outras, você fazer de novo ganhos e perdas. O que eu ganho e o que eu perco me mantendo nessa forma de me comunicar? E o que eu ganho e o que eu perco mudando? Tudo bem? Então ganhos e perdas é uma ferramenta que você pode fazer constantemente. Lembra que eu falei que se você fizer isso para todas as grandes decisões, quando você for tomar pequenas decisões, vai ser rápido, você vai fazer isso de uma forma automática. Então vamos lá, quais são as consequências de eu viver na fala agressiva? Conflitos interpessoais. É óbvio que você vai ficar sempre o tempo inteiro, eu no meu ponto de vista, eu, a minha opinião, essa é a minha opinião, essa é a minha opinião. Ninguém gosta desse autoritarismo. Perda de oportunidades. Sempre que tiver uma oportunidade nova, a pessoa vai pensar, putz, você vai trazer esse cara, esse cara é um grosso, esse cara é um chato. Você causa danos aos outros. Por quê? Porque você neutraliza a opinião do outro constantemente. Essa sensação de estar sem controle, porque você quer sempre impor, impor, impor. Você tem uma autoimagem negativa e tem um detalhe, causa uma sensação de culpa, de frustração, decepção, afastamento. Você está sozinho. Detalhe. Algumas pessoas dizem para mim assim, Júnior, mas a pessoa agressiva, ela fala tudo o que tem que falar lá logo e já resolve, acaba com esse problema e já gospe uns marimbons, vai falando. Isso resolve? Não. Porque a hora que ela está sozinha, a hora que ela cai dentro de si, ela pensa em tudo que ela falou, os danos que ela causou e ela sabe que essa dorzinha de estômago que ela está sentindo é o princípio de uma gastrite. Essa gastrite evolui para uma úlcera, essa úlcera evolui para uma ursa e vira um câncer. Cuidado. Não é porque ela falou tudo o que ela queria falar agressivamente, impondo a sua ideia, que ela resolveu os seus problemas internos. Então tá aí. Se você quer ter essas consequências na sua vida, se mantém na fala agressiva. Quais são as consequências de eu viver na fala passiva? Também gera conflitos interpessoais. É um saco você estar do lado de pessoas que você faz uma pergunta, ela é, ah, não sei, sei lá, não sei, vamos ver a opinião das outras pessoas. Pô, caramba, você nunca tem opinião própria. Ela, ao contrário da pessoa agressiva que causa danos aos outros, essa daqui causa danos a si mesmo. Ela também perde oportunidades, ela tem uma alta imagem negativa, ela se vê frágil, indefesa, perdida. Ela tem desamparo, depressão, rejeição dos outros e solidão. Ela também tá sozinha. E pior disso tudo, né? Ela, por não falar, ela também vai tendo uma dorzinha de estômago, que também evolui para uma gastrite, que também evolui para uma úlcera, vira uma ursa, vira um câncer. Ela tá engolindo e tem mais. Essas pessoas têm fortes indícios a ter câncer de garganta. Por quê? Porque não expõe as suas ideias. Não tem valor próprio. Ela tem uma imagem distorcida sobre ela mesma. Então tá aí. Se você quer ter esse tipo de consequência, se mantém na fala passiva. É uma opção. E você tem todo o direito de viver ali. Por último, tem as consequências da fala assertiva. A fala assertiva, o que ela promove? Resolução de problemas. Ela facilita a resolução de problemas. Até porque a pessoa, ela expõe a ideia, escuta o outro, discute o problema, usa a tripla percepção da realidade, e ela navega nisso tudo. Ela aumenta o senso de auto-eficácia. O que é auto-eficácia? É a capacidade de realização. A auto-estima dela é elevada, ela melhora a qualidade dos seus relacionamentos, ela tem um sentimento de tranquilidade. E eu gosto de dizer que é o seguinte, segundo a Madre Teresa de Calcutá, a melhor sensação que o ser humano pode ter é a sensação de dever cumprido. E a pessoa que usa a comunicação assertiva, tem a fala e a postura assertiva, ela gera essa sensação de dever cumprido. Então tá aqui, se você quer ter esse tipo de resultado, essas são as consequências de que tem a fala assertiva. E você deve estar se perguntando, Júnior, tudo bem, mas e aí? O que eu faço com isso tudo? Porque são consequências. Se você quer ter um câncer, usa então a fala agressiva. Se você quer ter um câncer, fala a fala passiva. Agora, se você quer melhorar não só os seus relacionamentos, mas a sua saúde, a sua saúde física, mental, emocional, use, pratique a fala assertiva. Se você tem dúvidas de como fazer isso, você pode pedir ajuda aqui nos comentários desse vídeo, você pode me mandar um e-mail que tá na descrição desse vídeo, você pode usar e abusar disso aí. Você tem a quem recorrer. Conte comigo. Faz sentido tudo isso? Você conseguiu captar essa mensagem? Se sim, pega agora o seu material de anotação e escreva quais serão as suas ações a partir de agora pra que você possa implementar a comunicação assertiva na sua vida. E se você convive com pessoas assim, agora você tem subsídios e recursos pra poder impactar positivamente a vida das outras pessoas. Faz sentido isso? Se você acredita que você pode fazer isso, pega a sua tabela lá do que você vai mudar, do que você vai manter, do que você vai eliminar da sua vida e começa a construir o seu plano de ação. e isso é o que vai fazer você realmente, definitivamente mudar de uma vez por todas. No vídeo de amanhã eu vou colocar aqui três perguntas, três situações diferentes pra ver se você realmente compreendeu, pra ver se realmente você consegue identificar nas pessoas a fala assertiva, agressiva e passiva. Então, eu te espero amanhã com essas três situações, esse testezinho que nós vamos fazer. Se você quiser conhecer isso, vem comigo amanhã. Até mais!